VOCÊS ESTÃO CURTIDO O TERROR DE ESPÍRITO CÉ É a putaria com a FG, cachorrada com o PR DJ Putela, tá tocado, tá aquele jeito que você merece Você quer marretada do top, ou tu quer porra dinheiro de leve Você quer marretada do top, ou tu quer porra dinheiro de leve Você quer marretada do top, ou tu quer porra dinheiro de leve Você quer marretada do top Tem mulher que não depende de homem, problema nelas Zumbidas que dependem, subo, volto, voto nelas Essa é minha vida, tem várias amigas Que não liga de ganhar um presente Ninguém põe o talo no verde, pobre, ex-rela e bicho Toda delicada, com salto, tá lá botão O da massa, no Instagram, nasceu 15 Cris, eu nem conheço essa palavra Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Lá botão no verde, peste carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar um tiro na testa Ele te, ele te, ele te, ele te, ele te, ele te, ele te enterra Fago essa guerra, para de graça Nó que fechou o quadrado, é Creme, não creme Que tu fazer, vai, faça no rádio Gosta de jogar esse jogo Sujo, vá, com trem, mas caiu Outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado Eu acho que o barra te bebe, tão grota na pista Sabe que é o campo minato Deixa eu fazer uma pergunta Que tô com o patrinho Tu é do que deixa furado no rádio E para de fazer música de amor Só quis deixar meu legado Que quando a Maria nasce Me esfora falar Se o pai ele é bravo Muito novo na pista Para a conquista Acostumado com a mídia Zero mancada no morro Seu pé no chão Sempre levando na risca O meu Deus é meu guia Cabelo enrolado Quero no pé Sabe que é o pique de crise Robozão, nós corta e joga Tem essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde, não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Escavada, dormia Que a garagem vizinho Cansando que eu fiz uma festa Tem minha inveja Tem minha puta Tem minha inveja Pensa mina safada Por cima que diz gramada Fumando um beck Um beck Na roda do verde Ela para rebolar na vara E travar Fumando um beck Um beck Um beck Então toma 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vocês entraram no caminho do cara errado Não pensa que tá esquecido, que tá abandonado Eu vou me fingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá perdendo Que tá morrendo de medo Eu vou me fingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me fingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim De todo o passado DJ Puta Lu no Beat De todos que riram de mim Eu anotei o seu nome De todos que riram de mim De todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu sei o teu endereço DJ Puta Lu no Beat